Dona Edenoir, essa senhora sofre bastante, esteve aqui no programa, numa matéria sexta-feira de Marcos Couto. Eu disse que no sábado iria à sua casa e lá estive com Douglas Magalhães, sábado passado. Na última sexta-feira, o repórter Marcos Couto mostrou aqui no Cidade Alerta o dilema de Dona Edenoir, espírito santo, conhecida como Dona Aninha, aqui da Taixoca. A Taixoca, a Taixoca é de fora. Hoje, Gilmar Carvalho veio ver de perto a situação. Ela está sofrendo muito com problemas e, além do mais, não vem tendo assistência com medicamentos. Todo o problema de Dona Edenoir e do Espírito Santo foi mostrado na última sexta-feira pelo repórter Marcos Couto. E o problema dela, principalmente, a falta de medicamento, não é, Dona Edenoir? É, medicamento, estou precisando muito de ajuda. Estou passando fome, não vou mentir, estou com o bujão aí seco. A minha situação está muito difícil. Eu não tenho bolsa família, não sou aposentada, não tenho nada, nada, nada. Tenho minha mãe acamada, não estou podendo ir fazendo nada, porque só é eu e ela. Porque eu tenho outra irmã, mas a irmã não vai lá, olha para minha mãe, não faz nada. Aí peço ajuda aí no posto, que, pelo amor de Deus, que arruma uma cirurgia para fazer, para cuidar, porque minha mãe só tem eu. O Gilmar Carvalho, nesse sábado, um dia após a notícia ser veiculada no Cidade Alerta, o Gilmar Carvalho veio aqui conhecer a Dona Edenoir e o seu problema também. Sulfato ferroso, Gilmar, não tem no posto de saúde. Não tem nem aqui, nem em Aracaju, né? Exatamente. Então, a senhora, eu vim dizer à senhora o seguinte, que nós vamos providenciar os exames, porque não faz cirurgia, isso não é um exame. Mas todo exame que for necessário, nós vamos providenciar, viu? E a partir de agora, a gente vai dar uma conta da senhora, que eu vou fazer em Deus. Em nome de Deus, viu? Tudo e qualquer exame que a senhora precisar, você vem aqui e vai providenciar. Com fé em Deus, tá certo? Viu? E agora, encaminhar para o final do sofrimento, com fé em Deus, para que a senhora possa cuidar também da sua mãe. Viu? Tá aí, portanto, Gilmar Carvalho, Dona Edenoir, a filha, foi você que entrou em contato com o Cidade Alerta? Foi. A sua mamãe estava sofrendo muito. Sofrendo muito, eu vejo ela rirada na cama, nem tomar conta do menino. Foi pescar que eu vivo da pesca. Ela não estava nem tomar conta, entre desespero. Estou vendo minha mãe se acabando pouco a pouco, eu peço ajuda a quem tem. O problema da sua mãe é de saúde e será tratado, se Deus quiser. E eu agradeço muito. Tá bom, então. Tá aí, Gilmar Carvalho, a Dona Edenoir, a filha, resolvendo esse problema. Será resolvido, claro, pelo Cidade Alerta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Gilmar Carvalho, aqui na casa da Dona Edenoir, na Taisoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro, para o Cidade Alerta Sergipe. Os primeiros contatos nós já começamos hoje, mas a família pode ter certeza absoluta que nós vamos até o final, até o momento em que ela deixar e sofrer, se essa for a vontade de Deus e haverá de ser a vontade de Deus, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.